Preciso de munição de baixo calibre. Outra um encarregado aqui. Entrega de suprimentos inimiga marcada, mandando mísseis. Tem carregado para a Ultra 1. Impacto positivo. A aeronave destruída. A casa é marcada no mapa. A água é um encarregado. A água é um encarregado. A água é um encarregado, e a água é um encarregado. A água é um encarregado. A água é um encarregado. Outra um encarregado aqui, entrega de suprimentos inimiga marcada, mandando míssil. Helicóptero de ataque inimigo abatido, tem suprimentos no local da queda. Preciso de munição de baixo calibre. Outra um agente perdeu o controle do campo de MSA, suporte indisponível na sua área. Outra um agente perdeu o controle do campo de ataque inimigo abatido, tem suprimentos inimigo abatido, tem suprimentos inimigo abatido, tem suprimentos inimigo abatido. Outra um agente perdeu o controle do campo de MSA, suporte indisponível na sua área. Atualizante! Nototo! Yo cálculo! Uque versa! Hum... Como uma agente resistente de sna festechiuçando? Outra um, tem reforços inimigos chegando. Eles me acertaram! Continua com a gente! De pé, soldado! Pega eles! Soltando munição! Tem uma caixa de munição alinhada aqui! Se acertaram! Melhor não se acostumar, hein? De volta pra luta! Vai atrás deles! Granada! Fizil de atalho! Movimento de atalho! Outra um, aliado cadê! A coisa vai ficar feia! Meu amigo, idiota! Você vai ficar bem, cara! Outra um, atenção! O operador na sua área precisa de suporte médico. Encarregado pra outra um, os ventos estão aumentando na A.O. É melhor ir pra uma extração antes que a radiação chegue! Outra um, a extração tá a caminho agora! Melhor não... Vulcan! Tiro 4 que está chegando pra extrair logo, logo! Melhor não tem um pouco aqui! Tem operadores na área solicitando companheiro! Continua com a gente! De pé, soldado! Pega eles! Ultra 1, tiro 4 no aguardo! Vem pro ponto de extração agora! Outra 1, tiro 4 no aguardo! Estão chegando! Tino 4 para encarregado! Objetivos e pessoal assegurados! A gente está voltando! A atividade está aumentando aí por perto! Fica de olho! A atividade está aumentando aí por perto! Fica de olho! Fica de olho! Fica de olho! Fica de olho!